Eu achei que eu ia falar que o Palmeiras era campeão, mas não, é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que é reeleito, então, ele terá mais quatro anos de mandato à frente do Espírito Santo, o Estado aqui do Sudeste, ele que é do PSB, então, seguiu mais uma, né, Kelly, que você acompanhava as pesquisas, que diziam que ele venceria por essa margem. Exatamente, então, nesse momento, você confere, governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, 53,90% dos votos, né?